Nesse vídeo, eu vou te desafiar a fazer essa edição juntamente comigo. Tá, e como vai funcionar? Eu vou deixar aqui na descrição um link pra você baixar os arquivos e fazer essa edição comigo no seu aplicativo de edição, tanto no celular ou no iPad. Mas antes do tema desse vídeo, se você não me conhece, meu nome é Fernando Vazquez e aqui nesse canal eu compartilho o meu conhecimento do mundo audiovisual, tanto pra você que já é filmmaker e quer elevar o nível do seu trabalho ou você que tá iniciando no mundo audiovisual apenas com o seu celular. Aqui nesse canal eu te ensino a como fazer vídeos profissionais e o melhor de tudo, a como abrir o seu negócio fazendo vídeos com o seu celular. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Então, eu vou aqui dentro do VN, vou aqui na pasta que eu já criei e vou selecionar as cenas. A primeira cena vai ser essa daqui. Vamos ver. Essa aqui não. A primeira cena vai ser essa daqui. A segunda cena vai ser a transição, que é essa daqui. E eu vou interando aqui com as outras cenas e vou mexendo de acordo com a necessidade, ok? Então, vou jogar aqui as fotos no projeto. Vou adicionar o áudio, que eu também vou deixar disponível no link pra vocês. Vou escrever aqui, fashion film, pra eu saber distinguir as pastas de músicas, ok? Fashion film. E vou adicionar essa música aqui, essa música aqui dentro dessa pasta. Pronto. Agora, é só clicar em usar. E vou adicionar ela ao projeto. Vamos ver aqui. Ó. Ótimo. E agora, eu vou silenciar aqui embaixo a música, né? Os áudios, porque eu não quero os áudios originais do vídeo. Eu só quero a música, né? Então, vamos ver aqui. E como eu já mostrei pra vocês, a ideia, ela vinha andando. Ela olha pra câmera. Então, eu vou vir aqui em split. Vou cortar e vou excluir essa parte anterior. Se você precisar pausar o vídeo, você pode estar pausando, tá? Eu vou fazer aqui de forma um pouco mais dinâmica. Mas, se estiver rápido, é só você ir pausando o vídeo. Então, ela vai vir aqui. Vamos ver. Eu acho que é melhor assim, ó. Eu vou pegar ela aqui. Ela olhando pro espelho. Porque na hora que a música dá essa virada, eu quero fazer a transição. Que ela trocando de roupa e mudando o cabelo, ó. Isso aqui. Aí, quando ela baixa, ó. Aqui. Quando ela baixa, ó. Vou tentar pegar aqui, mais ou menos, nesse momento aqui, ó. E vou cortar. E vou excluir essa parte posterior, ó. Eu vou ver aqui, mais ou menos, um momento também. Vou selecionar essa parte. Vou cortar. E vou excluir esse restinho aqui. Então, aqui agora eu vou fazer um refino. Que aqui é um corte de movimento. Ó. Ok. Vamos ver se deu certo. Ótimo. Você pode perceber que a transição ficou fluida, né? Então, eu pego aqui o momento exato que o cabelo dela passa, o blur do cabelo, né? E o segundo movimento também, combinando aqui, pra dar esse resultado aqui, ó. Ótimo. E agora, eu vou partir pra os outros cortes, seguindo aqui o BPM da música. Você vai ver que tem um BPM aqui. Tá vendo? Uma batida mais alta aqui, ó. No waveform. Aqui também tem, aqui, 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 aqui. Agora é hora de eu fazer esses ajustes. Aí, aqui, nesse momento, eu posso cortar, dividir. Posso pegar uma cena que ela pega o produto. Acho que seria interessante essa cena aqui, ó. Que ela pega o produto. Vou selecionar ela e vou jogar ela aqui pra frente. E vou ver o momento exato. Aqui, ó. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou dar um corte aqui e excluir. Vamos ver? Então, aqui, eu venho aqui, ó. Vamos ver. Aí, nessa parte aqui, de novo, eu faço um corte pro vídeo ficar dinâmico. Vou ver se eu acho uma outra imagem que vai ser interessante aqui pra mim. Vamos ver aqui. Talvez eu vou pegar ela aqui, beijando o produto, ó. Vamos selecionar aqui. Vou cortar. Vou pegar essa cena que eu quero. Vou jogar pra frente. Aqui. Vamos ver. Aí, eu pego aqui, talvez, de novo. Seleciono essa parte. Excluo. Vou pegar a parte dela que passa no cabelo. Né? Aplicando o produto. Por quê? Pra mostrar que o produto... Como funciona o produto, né? Ele é aplicado, ó. Aí, nessa parte, de novo, da batida, eu posso repartir. E, talvez, pegar essa cena aqui, ó. Vou selecionar aqui. Vou excluir essa parte, ó. Vou deixar aqui, de primeiro momento. E, vamos ver. Essa cena aqui, não. Posso excluir ela. Eu posso excluir essa aqui também. Eu posso excluir essa aqui também. Então, eu vou seguir dessa forma aqui, ó. Ó. Eu vou selecionar aqui, depois dessa. Posso mostrar essa. Depois, eu volto pra aplicação de novo, ó. Aqui, ó. Aqui, aplicou. Aí, eu pego outra cena, novamente, aqui. Deixa eu achar aqui uma outra cena. Essa aqui dela olhando pro espelho, ó. Então, eu vou excluir aqui essa parte anterior. E, vou pegar essa parte que ela tá olhando pro espelho. Tá vendo? Então, eu vou selecionar ela. E, vou puxar ela. Pra depois da parte que ela aplica. Então, aqui ela tá aplicando. Aqui. Aí, eu vou excluir essa parte. E, talvez, eu deixo. Eu vou selecionar essa parte aqui. E, vou jogar a parte do produto aqui, ó. Pra finalizar. Eu vou mostrar o produto. Tá vendo? Então, deixa eu ver aqui o movimento do produto. Isso aqui. Aí, eu vou vir aqui no final. Cortar a cena. Excluir essa outra cena aqui, também. E, é isso. Temos, de primeiro momento aqui. O primeiro corte. Ok? E, aqui também, eu poderia colocar o nome da empresa aqui. A logo, no final aqui. Pra fechar esse vídeo, tá? Então, basicamente, são esses cortes aí que você vai ter que fazer. Mas, antes de darmos continuidade aqui no vídeo. Você tá vendo que não é difícil fazer uma edição profissional. Quando você tem um mentor, um professor do seu lado te ajudando. Isso aqui faz toda a diferença. E, eu quero dar um recado pra você que tem iPhone 12 em diante. Ou você que tem um celular topo de linha da Samsung, um S21. Qualquer celular topo de linha da Samsung. Eu estou lançando uma mentoria, onde eu vou ajudar pessoas que têm conhecimento raso. Ou um conhecimento um pouco mais aprofundado em gravação e edição de vídeos. E eu vou ensinar essas pessoas a como ganhar nos próximos 4 meses, 10 mil reais todos os meses. Ou seja, se você tem um perfil empreendedor, quer ser dono do seu próprio negócio, quer ser autônomo. Ser seu próprio patrão, que tem um iPhone e tem um celular topo de linha da Samsung. Eu vou deixar o link aqui pra você acessar, tá? Caso as vagas estejam ainda abertas, você vai ter a oportunidade de adquirir o meu método, onde eu ensino como fazer isso. Obviamente, você pode ganhar até muito mais que 10 mil reais. Tem alunos do meu curso ganhando 20 mil reais todos os meses, tá? Só que eu vou colocar uma coisa mais realista ali, eu sei que 10 mil reais é totalmente possível pra você que vê que merece muito mais do que você tem hoje. Então, não perde essa oportunidade e clica no link aqui abaixo, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. E agora, o que nós precisamos fazer nesse vídeo? Vamos colorir ele. Eu não sei se você percebeu, mas ele está com um tom um pouco opaco. Isso aqui nós chamamos na captação de S-Log. Esse arquivo foi feito de câmera profissional, tá? É um arquivo de câmera profissional. E nós vamos fazer o tratamento básico aqui. E também eu vou aplicar um LUT meu aqui. E se você também quiser adquirir os meus LUTs cinematográficos, vou deixar o link aqui embaixo também. Serve pra qualquer celular, tá? Inclusive, esses LUTs têm uma única função. Deixar o seu vídeo mais cinematográfico, tá? Os LUTs são parecidos com filtros. Só que qual a diferença do filtro pro LUT? O LUT você consegue ajustar. O filtro não, tá? Então, o LUTs, ele deixa um perfil mais cinematográfico. E o link tá aqui embaixo. E tem uma aula gratuita junto com esses LUTs. São mais de 10 looks cinematográficos. E tem aula ensinando como utilizar eles, tá bom? Então, vamos lá para a aplicação de edição dessas cenas. Então, você vai selecionar a cena, vai vir aqui em Filter, vai vir em Ajuste, vai vir em Contraste e vai aumentar o contraste dessa cena aí no máximo. Vai vir em Saturação, aumentar também no máximo. Também podemos, talvez, mexer em vinheta, dar uma vinheta aqui bem de leve nessa cena. E, talvez, mexer um pouco na vibração. Vou deixar aqui um positivo de mais 7. Deixa eu ver aqui um pouco também no brilho. Vou deixar um pouco negativo. Altas luzes não precisa. Shadow também não precisa. Ok. Vamos ver. Aqui é o balanço de branco. Sharpness. Acho que, talvez, um pouco de nitidez aqui. Vou deixar em 32. E é isso aqui, ó. Já dei um pré-ajuste na cena aqui. Você pode ver que ela ficou bem diferente da outra, com mais contraste. E, basicamente, você vai fazer isso cena por cena, tá? Vou aumentar o contraste. Vou deixar a Saturação aqui também quase no máximo. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Vibração também, talvez, dá uma vibração nessa tela, nessa cena. Balanço de branco. Vou deixar normal. Um pouquinho de vinheta. E é isso aqui. E, depois, de aplicar o look cinematográfico, é assim que o vídeo vai ficar. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar o passo a passo dessa edição. Se você não teve a oportunidade de fazer a edição agora, depois volta no vídeo aqui, baixa o material e faz essa edição. E também não esquece de comentar aqui e dar like no vídeo, porque o YouTube está desinscrevendo pessoas que estão esquecendo de dar like. Então, se o canal é importante para você, você gosta do conteúdo, não se esquece de verificar a sua inscrição, deixar marcado como todos aqui e também curtir esse vídeo. Se tiver ficado com qualquer dúvida, me fala aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder cada um de vocês. Espero você em qualquer um desses vídeos aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho